Barilha Ah, troço dá-me para o bloco. Troço um pouco mais. Eu tenho muito tempo. A não é assim... A não é assim que você vai fazer. Vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Olha, vou ficar aqui em mim. Vou ficar aqui, vai ficar aqui. Chato de ver. É bom, agora eu vou ficar aqui. Eu estou indo para a cura, eu vou ficar aqui embaixo. Masia, você está aqui a loja. É isso aí! Pobre's, cão. Pobre's, cão. Pobre's. Pobre's, cão. Agora, me sai lá. Pobre's, cão. Pobre's, cão. Podo sodo, estou. Podo sodo. Pobre's! Podo sodo. Podo sodo, bacana. Vai! Chikulka! Paša. 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 Paša, ele é riquej. Vou logo riquej. Veja. Não espugne. Dej kilo. Ah, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Isso é um fã. Isso é um fã. Isso é um fã. Isso é um fã. Esta é uma brana. Esta é uma barra da cor. Olha a gola. Olha. Olha a gola. É um espera do while learning. Hele, Hele. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, pašá. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá. O que é isso? 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 Kola, hezky, hezky, Nikola. Pašak, pašak, Shikulka. Olha, olha, olha. To je pašák, buddy. Hezky, Nikola. No, Shikulka. Shikulka. Ale, buddy, ještě, ještě utíkej. One, 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 běž. Heda. To je OK, Stabardino, pašák. Pašák. Shikulka, ale, utíkej, utíkej, utíkej. Běž, 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 běž. Nemůže rozběhnout, dole. Tak. No, teda, ty už jsi na to přišel. Shikulka, hodnej. Tak, buddy, tíky, ale, hodne, 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 hodne. Utíkáme, utíkáme. Tak. Tak. Dej Gola. No, teda. To je si úplý hokejista. Hala, buddy, buddy. Hala, hala, hala. No, teda, pojď sem pašák, buddy. Tak. Tak.